Fala lindezas! Hoje é farmacinha natural Eu vou ensinar pra vocês Uma coisa completamente natural Que é impossível de fazer mal Que desinflama, desinfeta, cicatriza Tira parasita Ou seja, se seu pet tá machucado Tá com uma ferida aberta, com a pata machucada É maravilhoso você fazer Com pressas disso Pra tá passando em cima Que é o alecrim O alecrim, gente, é maravilhoso até pra usar Eu uso aqui em muitas receitas do estilista Pet Cook Ele é maravilhoso porque ele ajuda na digestão E tal, ajuda a eliminar parasitas Do corpo do animal mesmo Ele é maravilhoso em vários processos corporais Então não tem problema Se com aquele chazinho depois o pet lambe Tudo porque não vai fazer mal Então o que você vai tá fazendo? O pet tá com uma ferida Você vai ferver a água Botar o alecrim dentro E esperar ele liberar o chá E aí você espera Fica morninho Ou bota um pouquinho de água filtrada Fria pra ele Dar aquela temperada Na temperatura Pega uma gase Ou um paninho limpo Um paninho só pra isso E faz As compressinhas E bota em cima do ferimento Caso seja um ferimento Assim na pata Ou rabo Alguma coisa que dê pra mergulhar Você pode estar mergulhando Tá? Lembrando que tem que tá Um morninho pro frio Pra não machucar A pele do pet Porque o que pra gente É quente Pra ele é pelando Eles tem assim Uma sensibilidade Muito maior ao calor Então tem que tá Sempre do morno pro frio A temperatura desse chazinho E depois você deixa secar E é o natural Vai tá secatrizando Desinflamando Vai ser maravilhoso E se ele lamber Não tem problema nenhum Porque até ajuda Na digestão do bichinho também Então gente Vamos usar aí A nossa farmacinha natural Que a natureza nos dá Pra dar muito mais saúde Muito mais qualidade de vida Pros nossos pets Tá bom meus amores Um beijinho a todos E até o próximo vídeo Tchau